O que é que você fala? Sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzeirão Cabloso. E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui para vocês do Mar de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre a WeWork, que é a sede administrativa do Cruzeiro. Porque um ano após essa mudança, o Cabloso rescindiu com a WeWork e há uma multa em contrato para o Cruzeiro pagar. E o Clube Celeste, ele manteve a operação do departamento administrativo na empresa de escritórios compartilhados por um ano, né? Mas agora está de saída, até porque não tem muita coisa para administrar lá, né? Agora só o Clube Social mesmo não vale nem a pena esse dinheiro. Antes, lembrando que o futebol e tudo mais era administrado lá, né? Não futebol, claro, futebol em si ficava na toca, né? Por exemplo, o diretor de futebol, essas coisas. Mas o presidente, ele tinha um futebol para administrar, né? E agora ele não tem nada disso. Ele está, pô, só o Clube Social. O futebol está nas mãos do Ronaldo. E isso é uma coisa, né? Que não dá muito trabalho aí para o Cruzeiro hoje, né? E assim, galera, vale lembrar que, igual eu disse para vocês, o futebol, né? Ele é na toca dois, normal, segue o baile. Agora, lá na WeWork, que era a sede administrativa do Cruzeiro Clube Social, beleza? Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir para você deixar o like se gostar. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho. Compartilhe o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Bora falar então sobre os funcionários de departamentos administrativos do Cruzeiro, que começaram nesta semana a desocupar os espaços da WeWork, no Boulevard Shopping, na região leste de Belo Horizonte. Em situação financeira delicada, o Clube Celeste decidiu rescindir de forma unilateral o contrato com a empresa de escritórios compartilhados. Conforme apurou o Supersportes, há uma multa pelo fim antecipado do vínculo e os valores e as formas de pagamento, inclusive de débitos em atraso, ainda serão negociados, viu? A ideia é que os funcionários do Cruzeiro passem a trabalhar nos clubes sociais, do Barro Preto e da Pampulha, e também nas tocas da Raposa 1 e 2. Não existe hoje, porém, um planejamento muito claro de como isso será executado. E do meu ponto de vista, isso aí vai ficar apenas toca 1 e 2, viu? Não vai... é, toca 1 não. Só clube social. Toca 1 e 2 não vai, viu? Mais ou menos isso aí. Pra mim vai ficar só nos clubes sociais mesmo, até porque toca 1 e 2 já é outro esquema, é outra equipe, é outra coisa, né? E galera, em fevereiro de 2021, Cruzeiro deixou sua sede administrativa no Barro Preto, que ficou por longo período desocupada até ser alugada pelos supermercados BH. Hoje a rede utiliza o espaço para seu departamento de recursos humanos, né? E na época, a mudança para o E-Work foi vendida pelo Cruzeiro como um acompanhamento de uma tendência global de grandes corporações, acelerada pelo momento atual que busca flexibilidade e conexão. E o Cruzeiro tinha escrevido assim no ano passado, ó. O novo ambiente proporcionará também um passo importante para um novo conceito profissional, que deixará de funcionar de forma verticalizada e terá uma estrutura horizontal, melhorando fluxos, processos e colaborando para a implementação mais assertiva da filosofia de trabalho, né? E havia ainda a promessa de economia anual de mais 2 milhões de reais em gastos com manutenção e despesas fixas. E 12 meses depois, no entanto, o clube precisou romper o contrato por não conseguir cumprir as cláusulas assinadas com a empresa de escritórios compartilhados. E após a publicação do vídeo aqui, a E-Work até se manifestou um pouco por meio de uma nota, confirmou o rompimento do vínculo, mas garantiu que segue parceira do Cruzeiro. E falou assim, ó, galera. A E-Work reforça que possui e mantém um bom relacionamento com o Cruzeiro Esporte Clube. E o clube procurou a E-Work solicitando a rescisão antecipada de seu contrato de afiliação, indicando que gostaria de deixar de ocupar a unidade da E-Work em Belo Horizonte. A parceria entre as duas marcas segue, inclusive, com a formatação de ações e projetos para serem efetuados ainda este ano, né? Foi o que diz aí a nota oficial da E-Work, né? E assim, galera, o Cruzeiro agora mudando, né? Igual eu disse para vocês, se é mais da parte administrativa, não tem nada a ver com o futebol hoje, né? Essa parte administrativa aí é tipo César Rodrigues e companhia, né? A galera lá do clube social. A parte administrativa do clube social, que antes era o futebol também, né? Só que agora como teve essa divisão, a mudança de gestão e a venda da SAF, né? É meio que foi mais fácil para o Cruzeiro. Eu acho que isso aí já era melhor, porque, pô, você vai gastar um dinheirão com escritórios compartilhados e você tem uma sede aí de, vamos dizer, os clubes sociais, né? Tem a sede lá do Barro Preto e tudo mais. Muita coisa, mano. O Cruzeiro tem muita coisa aí para ficar suave, né? É por mais lá que a sede do Barro Preto agora esteja alugada para o supermercado de BH por 10 anos, né? Dá para ficar lá no clube de boa, no clube do Barro Preto, suave. Nem precisa tocar um e dois. Eu acho que ainda toca um e dois também não vão, porque, né, lá é só futebol mesmo, né? Não é outra coisa, né? Não é tipo, ah, vai ter hoje lá um churrasco para os conselheiros, né? Não dá, aí não dá. O Cruzeiro não quer essa mistura mais, né? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Fui, tchau.